Na cúpula do G20, na Turquia, o combate a ações terroristas tiveram destaque. Entre as discussões feitas pelos líderes das 20 nações mais ricas do mundo, está a causa do terrorismo. Para a presidenta Dilma Rousseff, não se pode ligar o terror à religião. Na cúpula do G20, em Antalya, na Turquia, os líderes mundiais fizeram um minuto de silêncio pelos ataques terroristas que ocorreram em Paris na noite da última sexta-feira. Em coletiva de imprensa, a presidenta Dilma Rousseff falou que o terrorismo não ameaça os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro no ano que vem. Nós estamos muito longe em termos de mundo, dos locais onde esse processo está se dando. Então, o foco maior dentro do G20 é justamente com a Turquia, com os países da Europa. Agora, isso não nos permite tratar como o Brasil estando completamente afastado e protegido. Não, nós temos de aprovar a lei, uma legislação antiterrorista. Todas as nossas polícias e toda a nossa atividade é no sentido de estar vigilante. Dilma Rousseff afirmou que o terrorismo precisa ser reprimido, mas outras iniciativas devem ser colocadas em prática para enfrentar a questão, como a ação diplomática. A presidenta disse ainda que diferentes causas motivam os radicais. Ninguém acha que tem uma única causa, até porque se você falar que tem um componente da pobreza, você vai pensar mais, tem pessoas de classe média praticando, mas ninguém pode negar, que também, em alguns locais do mundo, a pobreza ajuda bastante aos movimentos terroristas quando se trata de recrutamento. Também, na medida em que o poder e o Estado se dissolvem, a questão do terrorismo também ganha maior espaço. Tem uma outra questão, que é a xenofobia, que é o preconceito, que é a subsidadania, que algumas pessoas têm, tanto por razões religiosas ou étnicas. Agora, há algo que nós todos repudiamos. É, primeiro, ligar o terrorismo a uma única, a uma religião. Os ataques terroristas do Estado Islâmico, na noite da última sexta-feira em Paris, que mataram 129 pessoas e deixaram centenas de feridos, ocorreram em vários pontos. Na casa de shows Bataclan, bombeiros corriam a todo momento, retirando corpos. No State de France, torcedores que acompanhavam ao amistoso entre França e Alemanha e ouviram o barulho de bombas fora do estádio, permaneceram no campo após o fim da partida, sem entender o que estava acontecendo. Os ataques mais graves à França, desde a Segunda Guerra Mundial, levaram o presidente François Hollande a decretar estado de emergência com o aumento do controle de aeroportos e fronteiras, além de cancelar a participação no G20. Entre os feridos, em Paris, estavam três brasileiros. Segundo o Consulado do Brasil, na França, todos passam bem e não correm perigo. O consulado colocou, entre outros serviços, um telefone à disposição do público para informações, além de dar assistência aos familiares. Nesse domingo, as vítimas dos atentados receberam homenagens em Paris.